Música Cadê você vai no toque dela, hein? Não sei o que a gente vai fazer, a gente vai ficar lá esperando já? Não sei o que sabe, pô Eu vou tentar escalar umas casas lá em cima Não, vai, vai que eu vou seguir vocês, vocês que sabem fazer essas porra Não, mas a gente aprende o sistema de subir lá nas casas, ó Só não cai Caralho, as motos e vocês estão voando? Fiquei piloto, Max Aqui também Se eu falar que eu estou perdido, vocês acreditam? Estou vendo Estou vendo Está indo um lado para o outro Cadê o morro? Lá embaixo A gente passou dele já, né? Caralho, a gente já está quase... A gente vai ter que descer A gente vai ter que descer Que aí eu estou vendo que a casa não está aqui Estou vendo também Estou vendo também Eu falei ué, achei que eu estou perdido, mas vou ficar com isso É que eu não caí Aqui dá, ó Aqui dá, hein? Vem cá, vem cá Aqui tá, achei, achei Apaguei o farol para não ficar explotado Aqui, ó Aqui começa já Eita, aqui ó Nessa casa aqui Se quiser trancar a moto Tá, a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar esperando os caras invadirem Aí quando eles tomarem, a gente vai tentar tomar uma deles Ah, pode crer Estratégia, pô Trancar a moto, estrada Tem outras casas ainda Dá para a gente ficar em cima lá do barco Daquele barzinho mais para o lado Mas aqui dá uma vista boa Aqui a gente tem só dos carros que vai passar aqui Aqui tem uma vista boa, pô Deixa eu ver, deixa eu ver Olha aqui onde eu estou Eu consigo pegar uma vista melhor se quiser Tipo, a gente vai ter vistas do bar e dessa ruazinha aqui É, eu acho que o tiroteio vai dar mais no bar, né? Sim, vem cá, sai ali É mais fácil deixar a moto aqui para distração É, pode deixar aí Tá trancada mesmo Vai igual bosta E aqui agora? Só deixar que vai aí Ah, aqui tem uma divisão boa, pô Ae, tem uns carros lá embaixo, olha Já? Ah, tem um carro parado lá, um branco Cadê? Tinha passado Tinha passado, ele está estaminhando isso da favela Olha o NPC ali, ó Ah, não, não, o NPC não, é ele Eu fiquei querendo o NPC Eu não vi carro ainda Será que aqui vai dar? Aqui não está muito baixo não Caralho, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Corre, corre, corre Eita porra Ah, está ali embaixo Ele te viu? Não, ele está pulando pro lado pro outro Está tentando subir alguma coisa Caralho, ele vai vazar daqui Caralho, ele vai vazar daqui Ele está aqui, vem aqui na moto Rapaz, você vai dar uma merda, vamos sair daqui Eita, sai daí, você vai morrer Esse cara está morrendo fazendo isso aí Ele estava nadando Caralho, tem água ali A caixa d'água Não sei, tem umas casas bugadas E agora, quem vai dar esse pulo? Caralho, só se atrás Aqui, 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 aqui Ah, velho, acho que eu já cheguei a subir uma laje dessas Ali, acho que ali dá, hein Ah, e dava a subir nessa aqui mesmo Aqui, aqui, essa aí, ó Aqui, calma aí É, sobe aí, e sobe no telhado Fica aqui, olha Fica aqui, olha Tem uns caras ali armados ali no morro ali na frente Dá para matar todo mundo Eu vi Dá para matar todo mundo Vamos, calma aí Calma aí, calma aí, eu não estou vendo ninguém Vem cá, vem cá, aqui onde eu estou Está vendo? Dá para ver os três ali, ó Está vendo? E aí vai querer tomar Estou vendo um Tem mais dois ali Olha lá, Leandro, vai para o lado do outro A gente tem que ter visão dos três Ah, pode crer, eu estou vendo os famosos, ó Os três estão ali Tem um, acho que veneno droga, cara Parece que tem um veneno droga Sim Está vindo, está vindo Vocês começam a vir para cá, vir para cá, vir para cá Eita, porra, parece que a gente sabe que a gente está aqui, velho Mas vai ficar doido Mas vai ficar doido Olha o cara está meio, está esperto ele, está esperto Mas acho que ele não viu não Tem como a gente pular nesse telhado aqui e matar ali? Vai querer? Mas um ruim é que a gente não tem... Mas a gente tem que ver todos né, senão os outros vão se esconder Tem alguém olhando para cá, mas tem alguém olhando para cá Aparentemente não Parece que não, sumiram ali Não estou vendo ninguém Cuidado, cuidado Vem, vem, vem Uh, calma, calma, calma Que um apareceu, mas saiu de novo Calmei aqui, um pulou uma cerquinha ali Vocês estão correndo um lado para o outro ou não? Não Estou aqui parado, calma O cara pulou O cara está correndo lá Está me armado Está apontando ela para quem? Acho que ele viu hein Acho que ele viu hein Está apontando ela para cima Estão correndo aqui Estão correndo aqui Estão correndo aqui Eu tenho visão de um Tenho visão de um Pegou a moto Matar os cara? Para querer Eu tenho visão de tudo aqui Matei um, matei um Boa, boa, boa Dois só aí O cara me viu aqui Estou ligado, estou ligado aí Tem um lá na droga Agachado Tem um na sua direita Tem um na sua direita Tem um na droga ali Não sei se ele está vendendo droga ou se é um bandido Tem um ali na moto Tem um ali na moto Aonde? Na moto? É, atrás você está vendo uma muretinha ali atrás da moto? Tem um ali Não, ele matou Ele matou um lá Você matou aquele cara ali perto da moto? Eu matei não Mas você não meteu um bala ali no cara? Eu matei um cara que estava ali na muretinha ali É, na cercada A cercadinha ali Mas tinha três caras que você matou com os três Mas foi, foi os três Só tem um lá embaixo que estava vendendo droga Sim, eu estou vendendo Eu estou por trás dela Beleza Cheguei, cheguei É por aqui que a gente está aqui E a polícia? É polícia? É SAMU, eu acho Eles devem ter chamado SAMU Pô, mas eles morrem Quando eles morrem é nova vida, né? Não pode ir Sim, isso Beleza Chegaram por trás aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Manda ele colocar a mão pra cima Cadê, cadê? Morri, morri, morri Morriu? Morriu 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 Ih cara, isso é polícia também Vem pra cá, vem pra cá Vocês vêm pra cá Vem pra cá Já matou todo mundo, né? Só manda o SAMU me reviver O negócio é que a polícia está junto, cara Tá nada Eu estou ouvindo duas sirene Aí, tá sim A polícia está aqui? Eu estou ouvindo duas sirene Se a polícia aparecer, você só mete bala Não sobe Ixi, não sobe, rapaz Vamo morrendo Vamo por aqui Vamo por aqui Vamo por aqui Ah não, não é por aqui que a gente passou não Foi por longe Ae, agora sim A gente tomou o morro nessa porra Pô, é a polícia sim, mano Eu estou achando que é a polícia que está aqui Pô, tá vendo no E-86 aqui na... aqui? Não, não, não A gente está longe daí Olha lá, tem um... lá, 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 lá Tem um cara na moto Ah, tem um cara na moto lá, velho Como que é? Não mata, não mata, pera, não mata Pera aí Ah tá, acho que é Pelo cantinho aqui do beco Você está indo por baixo ou por cima? Estou indo por baixo, aqui pela rua mesmo Vamo lá Eles matarem a gente e a gente fala pro xodão Se a polícia está vindo sem poder Entendeu, tá ligado? Ah Reviveu vocês xodão? O morro é de vocês agora aí, tá? Aê, meu irmão Vocês podem descer Tá ligado, hein? Pode terminar na venda aqui Quando eu terminar de vender aí, ó Você vem falar comigo, hein? Que foi? Eu falei pra ele que eu terminar de vender aí Pra ele vir falar comigo Ah, é, nossa Vou ter que sair, vou ter que sair do muro Sério? Ah, é, você tem que sair do muro Ah, é, pode crer Caralho, essa foi massa aí Opa, nadando aí Aê, irmão Aê, ó O negócio vai ficar de graça não, hein Você tá ligado que 10% que você pega aí Você tem que ir pra repassar pro morro, né? A inflação tá alta aqui A inflação tá alta aqui O gato comeu a sua língua, rapaz O teu cachorro morreu, 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 rapaz Coitado do cachorro Caralho Caralho Eu acho que o sujeito aí Ô, meu irmão Fala alguma coisa aí, rapaz 10 minutos agora pra voltar E pode ter operação da... Da... Da polícia Beleza, beleza Esconde de vocês, cara O foda é que agora a polícia pode vir pegar nós, né? Acho que esse 71 é o cara que falou que tá sem mic É, ele tá sem mic, ele falou Ele falou que pode mandar o papo Que ele vai responder no bate-papo Iiii, eu tô ouvindo barulho de carrilha, não? Se for polícia, eu vou meter a bala Tem que tomar cuidado pela parte de cima, né? O cara pode querer dar a volta Ou querer vir por cima, né? Ó, tudo que você pegar aí, você tem que passar 10% tá ligado? 5% pro carinha aqui e 5% pra mim E eu vou ficar aqui tomando conta só com a pistola Desconde Oente aí que eu vou tentar pegar um carro aqui Ah, tem um carro aqui, ó Vou pegar e vou lá na loja E aí, 30, vendeu a parada, hein? Eu tenho aqui Beleza Pode não, vem aqui Porra, mano, os caras são burros Desce aí Desce aí Desce aí, rapá Os caras estavam abaixando a guarda, né? Sim, tu viu? A gente lá de cima, os caras tudo lá na frente da caudinha Passa o dinheiro aí, mano Só um cara, viu? A comissão do morro é mil pila Eles não viram a gente, não, mano Eles falaram que não viram nada Só viram e tiram em ninde pra lá O cara vai tirar em ninde, viu? Não, depois É mil pila Eles não viram, não Puta que pariu, sério? Puta, eu tô com muita fome em stage Ô, bicho burro, velho O cara foi naquele bug, negócio de nadar e morreu Ele já te viu já, tu acho Ah, vi pelo número, né, porra Não, acho que não vi não Acho que vi pelo número, porra Vem cá, aguenta É bom pra gente matar, cara A gente vai ter operação que faz matar todo mundo que tá entrando, cara Deixa, vai, deixa ninguém entrar, né Seguir, vou meter bala, peraí Só dois para ele estacionar Vou matar, tá, quando ele descer do carro Pode matar, pode matar Morto Menos um Não vai subir ninguém, mano Os caras são bem feliz antes, né Eles sabem que faz várias zonas de PVP, certo? Oh, oh, outro carro? Outro Eita Caraca Tão de graça aí Olha que ele tá aqui armado aqui Mete bala, pô Se ele tá armado, a gente já falou que tava fechado Ele tá indo aí, tá indo aí pra vocês aí, ó Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ué, não morreu Tomou bastante tiro Matou? Ainda não Tô vendo, tô vendo Tô vendo ele Tô vendo ele Tô vendo ele Ô porra Ô porra Ô porra Ele foi pra lá Tô atrás dele Ô moto, 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 moto aqui, moto aqui Cadê? Passou? Eu só dei Ah, mentira Eu dei um milhão de tiros no cara Carachou pra tu? Carachou